Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Já foram voltar? Eu já fui, já voltei e agora a gente vamos fazer umas podas aqui, né pessoal? Aproveitar que é a lua crescente e a gente vamos podar. Na lua crescente, a seiva sobe bastante, então é a época da gente podar e fazer enxertia. Eu vou podar essas pessoal que vocês estão vendo aqui ó, elas estão muito comprida, olha o tamanho, olha, que compridona que tá? E olha o tamanho dessa daqui pessoal, olha pra vocês verem, olha, e essa linda aqui ó, a flor dela até caiu ó, ela sabia que eu ia podar ela, olha, que linda né? Então eu vou podar pra aproveitar a lua, porque agora tá na época, né pessoal? Pra gente ter aquela rosa do deserto, cheia de galhas, cheia de flores, né? Então pessoal, se você não vai fazer enxerto, você corta ela assim ó, vou querer a copa dela mais baixa, então você corta sempre na altura. Assim ó, ela fica assim, tá pessoal? Porque na hora que se bater água aqui, não estraga a planta. Esse galho também, pra ela ficar na mesma altura. Esse galho aqui é da negra, que é o enxerto que eu fiz, né? E ficou assim ó. Deixar ele num cantinho aqui. Essa daqui é uma vermelha linda também. Aí pessoal, de uma planta pra outra, você sempre... Álcool na faquinha, pra não passar doenças, e nem bactéria. Essa daqui eu vou querer ela mais baixa, então eu venho aqui... E podo ela pessoal. Olha. Vou deixando aqui, e depois eu vou curar elas com a cola. Olha lá, agora essa gigantesca aqui, olha, parece uma anaconda pessoal, o tamanho dela. Essa daqui, eu vou ter que cortar bem aqui embaixo, essa daqui eu vou sofrer um pouco. E pessoal, você podando elas agora, ela começa a brotar, e fica aquela arvinha mais baixinha, sabe? E cheia de flores. Olha pessoal, o tamanho do galho. Isso vai dar pra fazer um monte de enxerto, hein? E eu deixei ela baixinha assim, ó. Agora ela só vai brotar, e dar aqueles galhos baixinhos. Tem outra aqui que eu vou podar também. Essa daqui. Ela já foi podada uma vez, mas ela cresceu de novo, e eu vou estar podando ela de novo. Deixa eu virar aqui pra vocês que estão vendo, tá pessoal? Os galhos, pessoal, não joguem fora, tá? Os galhos vocês fazem muda, colocam pra enraizar. As da bonita, as dobrada, você faz enxertia. Aí, é como que ela ficou. Vai ficar uma copa bonita, assim que ela brotar. Então, pessoal, aproveita pra fazer podas. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo também fazendo enxertia. Tá bom? Até mais. Tchau.